Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Flappax na área. Pessoal, estamos aqui jogando Sonic Cat Vença 2. Se eu espero muito, eu vi, entendeu? E início de partida. Eu já zerei tudo do jogo, né? Mas vamos jogar com o Sonic aqui. A primeira fase eu já peguei tudo, né? Ah, não sei. Mas ainda tem o ring e o escudo, ou seja, como se fosse duas ideias, vamos ver assim. Bom, pessoal, aqui pra poder pegar as 7 esmeraldas de calça é um pouquinho mais complicado do que nos outros jogos. Aqui a gente tem que jogar com outras 7 super rings. Não sei se você conseguiu ver uma ring que é tipo como se fosse duas asas assim douradas. Essa é a super ring. Quando você coleta 7, você consegue ir pra um special stage no final da fase. É bem simples, né? Só puxar. É muito difícil e chato de conseguir. Ah, caiu. Esse aqui não é que nem o 2, esse aqui tem 3 atos. Ou seja, é um pouquinho mais longo o jogo. Um pouquinho não, bem mais longo, né? Aqui no final você tem isso aqui. Eu não sei pra que serve tantas cores assim, né? Mas tudo bem. Quando você pega 7 super rings, você vai andando aqui e depois você chega no finalzinho. Ele vai pegar aquela super velocidade e ficar com vários, mas ele é sumo de velocidade do boneco ali atrás e ele vai para o special stage. O special stage é como se fosse um parecido com o do Sonic CD. Não sei se você achou o Sonic CD. Não sei se você teve um Mega Drive e um SEG CD. Né? Porque o SEG CD é um assessor do Mega Drive, né? Ou já jogou em algum emulador. Sei lá, não sei. Mas... Assim é bem... É bem fácil, vamos dizer assim. Muito fácil, não. Mais ou menos é bem chatinho, na verdade. Muito chatinho mesmo que o pessoal se deixe. Não. Vamos lá, pega a sua velocidade de novo. Não. Ah, peguei mais uma. Eita. Agora. São três atos, sim. Como eu disse, são três atos. Só que o último ato... Bom... É o boss. Não adianta dar Spin Dash não, tá? Não vai adiantar. Porque senão você vai ficar lá para trás ainda. Bom, é muito fácil esse boss aqui. Esse boss ruim do Mega... Do Eggman. Eggman. Ah! Eu trolei! Miau! Miau! Ai! Não deu certo. A! apertei o o bem pessoa de toda aquela animação do robô de fim do rechato e agora o boss destruído a verdade que é uma fase da pra perceber que é o tipo como se fosse uma cratera de vulcão cratera ou vulcão sei lá não sei direito como se fala não sei se é uma cratera de vulcão ou só uma cratera ou só um vulcão sei lá não sei não sei qual o nome disso só sei de uma coisa esse local é cheio de lava como se fosse uma caverna e é um bom lugar também pra você se perder né isso aqui parece mais uma olhada que um inimigo não é morri trolei aqui você tem que limpar muito cuidado com esse bicho ele só pode ser eliminado de cima checkpoint ai trolei e aí e aí e aí Esse jogo traz uma sensação de velocidade muito grande, como disse anteriormente, bem mais do que o One, o Advance 1, tá legal, deixa eu parar, eu não jogo um mais tanto assim, os jogos de GB assim, tão frequente, mas ainda sei jogar algumas coisas, né? Bom, eu tô pensando em fazer um vídeo de Pokémon. Tchau. 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 outra já é mas tem que ter sorte tá que burro eu apertar o duas vezes que dá querer não sei como se chama isso de tempo cuidado ainda tem como é que ele consegue fazer isso trolei não é que sorte às vezes eu pegava até game over por causa dessa fase desse boss sério ele é muito chato ó é sempre bom ter rinds qual enfrenta esse não e tentar em bater no chefe porque esse tempo é titular de alguma forma mas que ele sabe de onde onde você atacar eu vou achar uma parte mais fácil mas difícil porque o aqui o eggman ele não dá para saber quando ele vai te encher a gente quando vai atacar ali quando ele encher o míssel eu tenho até uma idéia porque o míssel para né para atacar ali não eu quero saber se tem algum jeito de atacar a parte do eggman ali mesmo mas não sei se tem como é o turnado às vezes eu pego sabe aquela aí percorrida de mim que ficou muito assombrado por trás às vezes eu consigo aqui não posso não sei como e aí e aí e aí e aí e aí daí quando a gente vai atingir ele ele pega joga bem onde a gente vai cair parece que ai e aí parece que é muito chato isso é uma das coisas chatas dentro dele né ó parece que ele vê a parte onde a gente tem chance a gente atacar ele eita não quero ganhar um game over não hein então vamos lá pessoal e aí bom pessoal se vocês gostaram do vídeo deixem seu like se não fosse que se inscreva no canal e compartilhe com os amigos e até a próxima